Sei que você não quer voltar mais E também não foi para lhe pedir mais Que eu o procurei Eu concordo, é bem melhor assim Era tempo e o tempo fez-se fim Mas saiba você Ainda não se foi Você está em toda parte onde eu respiro Ou olho, ou sonho, ou sonho A mudez das coisas fala de você De nós dois, sem nós dois Você esqueceu de levar você Foi o Vieira que lhe pediu para lhe procurar e expl... O que mais velho de você Foi o que ficou... O Vieira não pode fazer tudo sozinho Eu sei, eu não valho nada Eu sei... Minha amante Ele foi torturado Torturado Paulo, as piores coisas estão acontecendo Enquanto você... Coisas muito piores do que você viu em Alecrim Eu tenho escrito Sobre a miséria de nossas almas Então eu vou fazer isso Então eu vou fazer isso Então eu vou fazer isso